Zigzag Arena não deve ter uma segunda temporada. O programa deve sair do ar após a primeira temporada e nunca mais voltar na Globo. Vamos explicar tudo para vocês agora, aqui não é o assunto. O programa de Fernanda Gentil, Zigzag Arena, vem sendo mostrado nos inícios de tarde dos domingos, não vem conquistando boa audiência. E além disso, não vem conquistando o mercado publicitário, que é quem paga pelos produtos. O programa é considerado confuso e com muitas regras e denso, por ser muito demorado e enrolar muito entre uma prova e outra, não conquistou o público. O programa vem perdendo muita audiência, chegando a empatar com o domingo legal, até perder por domingo legal por alguns minutos, perder por ciúmes velhos da Record, que passam nesse horário. Acontece que o formato não agrada o público, por ser muito confuso. As provas acontecem com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, fica difícil de acompanhar o que está acontecendo. E sem falar que existe muita bagunça entre quem fala. Porque além de Fernanda Gentil, o programa conta com um narrador e outros dois comentaristas, entre eles Marco Lucch, Hortência e Everaldo Marques. O que ocasiona muita confusão, termina a explicação do jogo. Com as coisas mal explicadas, com o jogo confuso, com muita informação acontecendo, o programa vem sendo um fracasso na Globo. Acontece que Fernanda Gentil já acumula fracassos desde que saiu do esporte e foi para o entretenimento. A Globo fez uma aposta nela, assim como em Thiago Leifert, para que fosse um sucesso no entretenimento. Porém, o Se Joga não deu certo. Em seu segundo formato, também não deu certo. E agora no Zig Zag Arena, também não vem dando certo. Acontece que o Zig Zag Arena é um programa de um grande investimento da Globo. Até porque ele é feito num espaço muito grande, num estúdio muito grande. E com muita tecnologia, com muita estrutura. O que custa muito caro. Acontece que o programa não deu certo e deve sair do ar após a primeira temporada. Acumulando mais um fracasso para a Fernanda Gentil e mais um fracasso para a Globo no início de tarde dos domingos. E você, tem gostado do Zig Zag Arena? Acha confuso? Acha estranho? Diferente? Qual a sua opinião sobre o programa? Comenta aqui que a gente quer saber também. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Até mais. Tchau, tchau.